A CIDADE NO BRASIL Nosso trabalho começou em 2003, 10 de março de 2003, com uma faixa de mais de 35 pessoas, mais ou menos. Hoje, reduzindo hoje para hoje, estamos com 19 pessoas. Dentro dessas 19 pessoas, vamos nos colocar em 15 pessoas que estão trabalhando hoje. E umas estão em viagem, outras estão fora, mas estão cumprindo com seus deveres de associamento, pagamento de mensalidade. E sempre estão ali, mas trabalhando mesmo em si aqui, tem umas 15 a 13 pessoas trabalhando hoje. Contando que a gente sempre tem uma demanda de pedido muito forte também agora. Antigamente, as pessoas que faziam pedido era só a parte do verão, a parte da seca. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, estamos em um período de chuva, mas o povo está pedindo. Com certeza o acesso lá fora está bom. Então, a gente tem três produtos que a gente faz aqui. Um dos produtos é a sacola, que muitos chamam de bolsas. Nós temos a esteira também, que hoje nós não temos aqui. Mas a gente faz para corte, fazer bolsa pequena, porta-moeda, essas coisas. E também nós temos os jogos americanos, que a gente faz também. Os nossos produtos são vendidos na lojinha de Alcântara, que a gente coloca lá. E também a gente faz exportação para o Rio de Janeiro e São Paulo. O artesanato de Santa Maria, para mim, é importante. Eu, sendo uma mãe de família, sou mãe de seis filhos, já tenho mais de 18 netos, tenho seis bisnetos. E eu amo esse trabalho. Não tenho vontade de abandonar esse trabalho. Porque eu ganho o meu pouquinho que eu faço, eu ganho a minha renda. E eu amo esse trabalho.